Oh, 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 oh Butter, please Oh, 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 oh Butter, please Perfeita na pureza pra mim Me transforma em Butter, please Brilho de luz, meu espírito é livre Oh, 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 oh Vem da terra, o céu atinge Esas do meu Butter, please Asas brilhantes prontas pra voar Butter, please Oh, 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 oh Um cinto poderosa e maravilhosa Oh, 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 oh Butter, please Me sinto poderosa e maravilhosa Bantefim 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 O poder funda na pureza pra mim Me transforma em Bantefim Brilho de luz, meu espírito é livre Bantefim Vem até que o céu atinge Bantefim 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 Asas brilhantes, bandas pra voar Bantefim 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 Me sinto poderosa e maravilhosa Bantefim 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 Legenda Adriana Zanotto